Oi pessoal, hoje estou aqui no portal, onde que todo mundo se diverte hoje E o Felipe está aqui em cima da árvore E hoje a gente vai fazer uma fusão de botas para vocês Vou tentar subir na árvore É legal aqui Mas agora eu vou tentar Olha a quadra E o Felipe vai sair da árvore Em três Dois E um 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 Ai Ai Eu posso ver o cajinho Eu não estou doado Oi pessoal Hoje estou aqui Ajudando o Felipe com o Edu fazendo uma sessão de fotos Vamos 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 Deixa like Vamos Lipe Vem Edu Vem Eu sou o Titus E eu sou o Didi E o Edu com o Lipe vão fazer uma sessão de fotos Lipe Edu Vem logo Lipe Vem logo Vem logo Vem Vem Deixa Deixa o like Estão Tranquil Estão aguardando Estão E Estão 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 Agora vocês estão na câmera. Pessoal, como que vai chover? A gente vai pra outro lugar pra gente fazer sessão de fotos. Tá, pessoal? Então é isso, vamos! Oi, pessoal. Hoje estou aqui no shopping e vamos terminar de fazer a sessão de fotos aqui. Porque estão chovendo. Então, eu com o Lipe, a gente vai fazer aqui. Vamos, Lipe! Depois fomos pro parque brincar. Vai ser muito divertido, ei! E aí Tchau, tchau! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí